Olá seja bem vindo ao canal meu nome é Alexandre Neves neste vídeo vamos dar continuidade a modelagem em 3d no Onshape e começar também realizar montagens no vídeo anterior nós fizemos essa base e agora nós vamos montar uma corrediça e já fazer a montagem da corrediça sobre essa região então para isso eu vou criar aqui no maisinho eu vou começar a criar uma nova peça a nossa nova peça vai ser essa corrediça aqui então como que ela vai ficar vou para um sketch eu vou escolher aqui o plano frontal para poder fazer esse novo sketch e eu vou desenhar o elemento que nós vamos encaixar ali usando linha então vou fazer aqui um esboço a partir do plano frontal e vou criar ali as linhas fechando esse esboço vou observar que essa linha aqui acabou ficando sem a restrição vou colocar uma restrição vertical para ela começar a colocar as dimensões teclo D para dimensões essa aqui ela vai ter 5 milímetros aqui também nós vamos ter 5 milímetros esse comprimento vai ser um comprimento de 20 milímetros aqui nós temos uma dimensão de 40 essa dimensão para coincidir ali também tem 5 milímetros 20 milímetros este ponto em relação à origem na horizontal procurar a melhor forma aqui ó 20 e este ponto em relação à origem também ele vai ter 20 só para a gente confirmar tá ali então nosso esboço aí tá com 10 então nosso esboço aí tá restrito pronto vou finalizar o esquete e fazer a extrusão vou colocar aqui no plano através do cab view para poder verificar como vai ser feita essa extrusão a nossa base ela tinha 80 nós vamos criar uma peça aqui com uma extrusão de 40 para ela poder ter um certo deslocamento então vou criar aqui na extrusão escolher simétrico e vamos colocar 20 milímetros a partir dessa face observando que quando eu tô trabalhando a partir do plano ele deslocando 20 para cada lado nós vamos ter exatamente o que nós precisamos para poder realizar montagem então vou finalizar aqui já temos a nossa corrediça montada eu posso dar o nome aqui em cima ou aqui embaixo não é só você clicar que aí você consegue renomear o rename você renomeia o que você quer e tá feita a corrediça toda vez que você abre um arquivo no shape ele já cria um assemble ele já que uma montagem para você e aqui na montagem onde você vai fazer a inserção dos seus componentes no caso eu já vou vir aqui ó e buscar o primeiro componente que no caso ele já tá ali ó que a nossa base então vou pegar aqui a base então vou pegar aqui a base ele já inseriu pode ver que ela tá aqui solta então você dá um clique vem aqui e para poder fazer a fixação nós temos a origem aqui embaixo eu vou fazer uma fixação usando esse esse elemento aqui ó feis de net seleciono eu vou procurar aqui um lugar para poder fazer essa essa fixação então vou selecionar por exemplo este furo observa que quando você seleciona o furo ele te dá três opções parte superior o ponto médio e a parte de baixo então estou selecionando aqui e eu vou buscar qual é o ponto que eu vou fazer essa conexão então vou criar ou melhor eu vou clicar aqui na origem e ele já traz o elemento para posição de fixação seleciono aqui e eu já tenho aqui o meu meu elemento fixado através desse ponto vou fechar só para poder ver se ele tá ali preso e vou agora inserir a corrediça então vou lá em insert vou pegar essa corrediça vou pegar essa corrediça ela aparece aqui eu vou soltá-la por aqui ó vou já confirmar que ainda não vou inserir mais nenhum elemento e nós vamos fazer o que nós vamos pegar essa corrediça e fazer a montagem dela aqui dentro como ela vai deslizar nós vamos buscar esse esse essa forma de montagem é uma slider match então é um deslizamento que ela vai fazer preciso selecionar aqui ó esta face ou melhor esta linha né então de novo aparece três pontos de seleção eu vou selecionar aqui pelo meio girar a peça para poder fazer a colocação dessa corrediça lá dentro como eu quero que ela fixe através dessa linha lateral aqui também ó que tá aqui selecionei ele já traz o elemento ali na posição agora você pode mexer aqui com o offset para x ou y então você fazer o deslocamento aqui por exemplo vou colocar 20 milímetros e eu vejo em que posição que ele está ele deslocou em relação a y 20 milímetros não é isso que eu quero vou tirar ele daqui voltar na posição original ele vai resolver o primeiro problema agora sim ele trouxe ali na posição original então eu posso fazer o controle do offset por aqui como posso vir aqui e fazer a limitação eu vou colocar uma limitação aqui que vai de menos 20 até 20 então de menos 20 a 20 vou colocar ali para poder simular primeiro ele vai resolver agora veja novamente ó então ele tá percorrendo de menos 20 até 20 vou colocar de menos 30 até 30 vamos ver ele primeiro faz uma resolução agora vamos ver até onde ele vai então ele chegou no limite vou terminar aqui para poder avaliar como tal o deslocamento ele chega até a face e vai até a outra face então aqui nós temos uma montagem feita através do comando slider vou criar um pino para poder fazer uma inserção aqui e mostrar como é que funciona o comando de revolução clico no mais ele vai perguntar o que eu quero inserir eu vou escolher aqui mais uma peça então parte studio ele já cria uma nova aba e aqui eu vou criar no plano superior eu vou fazer ou melhor no plano frontal eu vou fazer eu vou sair da seleção plano frontal vou fazer um novo sketch e vou criar aqui um pino vou fazer através de um retângulo selecionei aqui o elemento vou pegar a opção de ponto médio testicar em relação à origem e vou começar a colocar as dimensões ele vai ter na dimensão como nós vamos trabalhar com o raio eu vou colocar aqui 5 milímetros e nesse comprimento eu vou colocar como 40 milímetros ele é um pouco maior que a base vou finalizar o sketch e colocar no comando de revolução comando de revolução vou selecionar a figura que eu quero revolucionar e qual vai ser o eixo de revolução então seleciono aqui o eixo de revolução vai ser este aqui ele já fez o nosso pino para poder montar lá na nossa base vou salvar aqui vou dar um nome eu venho aqui rename vou colocar como um pino deslizante ou melhor vou colocar como um pino então volto na minha montagem e vou fazer a inserção deste outro elemento então o pino ele está aqui vou soltá-lo aqui na nossa área e vou procurar fazer o que a parte de revolução a revolução eu posso escolher da mesma maneira ou pelas faces ou pelo ponto médio se eu colocar aqui por exemplo por esta face eu vou buscar a montagem do elemento num dos furos então eu vou colocando ele aqui em relação a esta face observa que eu também tenho as condições aqui de estabelecer quais são os limites de rotação ou offset ou melhor aqui nós temos o offset de rotação então você pode colocar quanto você quer que ele gire e nós temos aqui as condições de você poder deslocar então tem o mínimo e o máximo e aí você consegue fazer este deslocamento só para a gente poder observar ele gira ali os 360 graus posso mexer com isto daqui à medida que eu por exemplo eu quiser fazer um determinado uma determinada montagem de uma outra placa superior é onde eu vou fazer a escolha da fixação deste elemento então aqui eu só vou mexer com o valor mínimo vou colocar aqui menos 5 e um valor máximo de 10 pode ver que ele está colocando em relação ao ângulo então isso aqui é um limite para ângulo se você não quiser nenhuma condição assim é só você vir e aceitar a condição tem essa outra opção para fazer montagem que seria o slider o slider mate e tem a opção de cilindrical mate vamos fazer uma de cada vou inserir aqui um outro pino vou colocar aqui na nossa área vou selecionar essa opção opção de slider mate na opção de slider mate selecionei aqui o ponto médio e vou buscar o ponto médio aqui também observa que na condição de slider mate o deslocamento vai ser feito em relação a deslizamento então por exemplo eu posso colocar aqui um mínimo de menos 5 por exemplo e um máximo de 20 vou pedir para ele mostrar como que vai ser o comportamento ali então primeiro ele faz uma aproximação para depois ele mexer na montagem então aqui a montagem do slider mate então o deslocamento do pino dentro do furo essa seria uma outra condição de montagem então se você mexer aqui você consegue afastar até o máximo que você colocou e até o mínimo também que você colocou vou sair desse cara aqui então o nosso slider está montado e vou inserir mais um para poder fazer o cilíndrico então outro pino onde eu vou escolher aqui o cilíndrico então o cilíndrico ele já mostra ali ele pode rotacionar e pode transladar então vou escolher aqui também em relação ao ponto médio vou aqui nesse furo aproximar para ficar mais fácil que ele vai poder identificar o que eu quero fazer aqui aqui a gente vai apanhando um pouco no começo mas depois a gente consegue trazer ele ali melhor não não é isso que eu quero vou sair daqui então vou escolher um outro um outro furo acho que aqui vai ficar mais fácil para poder montar então aqui vou colocar ele na face depois eu desloco aqui os valores são de deslocamento então por exemplo eu vou descer esse elemento aí 20 milímetros como colocado com menos 20 porque eu centralizei ele em uma outra condição e aqui um máximo de zero ângulo ângulo eu vou deixar ele limitado e vamos testar ali para ver como é que ele vai ficar então ele vai ali de zero até menos 20 posso colocar o contrário posso colocar aqui como zero e aqui como mais 40 por exemplo só para a gente poder ver o deslocamento que ele vai fazer em relação a deslocamento vou voltar ali no menos 20 até zero para ficar mais fácil ele primeiro faz agora nós vamos fazer esse outro deslocamento então nesse vídeo eu mostrei quatro formas de você poder realizar sua montagem através do slider na peça plana através do rotacional rotacional deslizante e só o deslizante para a parte dos lejos de evolução espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram deixe seu like faz inscrição no canal e até o próximo vídeo